Salve rapaz, tranquilo, Nico trazendo mais um vídeo, bom rapaziada, hoje eu tô aqui num bairro diferente, né, tô aqui na Groove, que o parceiro emprestou essa motinha aí, pra gente tá fazendo o corre de hoje. A fanzinha deu um probleminha no motor, rapaziada, mas eu já tô arrumando ela já, vou aproveitar e botar algumas peças novas nela, e enquanto isso nós vamos tá rodando aí, ó, a fanzinha do Mano, ela é 2022. Tá originalzinha, tá até sem placa, ele só tirou o retrovisor e já soltou na mão nossa, então vamo lá rapaziada, já deixa o like aí pra eu tô fortalecendo, se inscreva no canal e ative as notificações aí. Prontinho rapaziada, peguei a motinha aqui, certo, tá fazendo as entregas aí, num bairro mesmo, partiu aqui pro, pra lanchonete, fazer entrega de almoço é bem tranquilo até, opa, a motinha vem que vem, fácil. Então eu vou encostar aqui rapaziada, já volto com vocês já. Prontinho, peguei três entregas aqui, dá pra começar o, o dia né rapaziada. Dei uma logo aqui na frente aqui, e duas lá pro centro, bem tranquilão. Vamo partir aí, ó, vou até cortar um caminhozinho aqui, os caminhos, isso aí vocês já conhecem já né. Logo aqui na casa de esquina, vou só aguardar aí rapaziada, e já parto com vocês. Bom galera, entreguei a elícia, agora vamo indo lá pro centro, e uma, é, próxima a delegacia ali, um prédiozinho ali, opa, cara. Que isso, falei assim não velho. Tão vendo rapaziada, como que é as coisas? Se fosse uma motoca que tivesse feito tudo ali, já saiba né. Bom, tá pegando a delegacia de polícia. Vou, um prédio lá pra frente, deve ser esse ali né. Deixa eu ver só onde é que é a portaria. Aqui. Vou, ligar aqui pelo, pelo celular. Opa mano, beleza. Ah, prontinho rapaziada, entreguei aqui a moça, ela veio recolher, bem simpática é ela. Já deixei até meu número, tá ligado né. Vamo indo bem rapaziada. Pra próxima entrega aqui na frente. No hospital. O pessoal, aqui do hospital é bem gente boa, os médicos daí. Eles sempre pedem lanche lá. Assim como a moça disse. E é isso. Vambora. Aqui rapaziada, entreguei mais um lanche ali. Opa, olha. Com os homens. Então de bicho hoje, caramba. Todo canto. Vou, vou partir. Deixa eu, olhando. Milagro é avenido, não tá movimentado. Acho que é porque é 11 meninos indo. E o movimento é mais a partir de meio dia. Partei, olha o saltinho. Vamo lá pegar mais um, um lanche lá né. Opa. Que isso rapaziada. Vocês viram, a moto deu uma agarrada velho. Eu entendi muito bem, irmão. Mas, tudo bem. Vou pegar mais ou menos entregas ali rapaziada. Já volto com vocês. Prontinho gente, já saí daqui já. É. Tem uma entrega, faz ali uns prédinhos da frente ali. E outras duas na. Na orla da praia. Ali próximo ali. Bem tranquilinho. Deixa eu só ver qual é o bloco. Não é esse. Acho que é o bloco 4. Deve ser esse aqui. Opa. Desculpa aí. Prontinho rapaziada. Já entrei aqui também. Cortar um caminho aqui pela beira da praia. Vê se não tá vindo pra dar quente. Aí. Será que tá arriscando dar ausência dessa moto? Ela vem fácil. Deixa eu ver. Ó. Só não vou raspar. Que a moto não é minha. Vambora aí rapaziada. Fisquinha. Vou fazer um gato aqui ó. Deixa eu ver se não. Fazer um carro não. Logo aqui ó. Eles tinham falado que ia ficar um carro azul aqui na frente esperando. Prontinho rapaziada. Entreguei mais uma. Falta. Outra aqui no. No velhinho. Esse velhinho aqui é gente boa. Acho que ele serviu o exército. Negócio assim. O pessoal diz. Parar a moto logo. Fazer a do trailer ali no velhinho. E bom. O vídeo é isso mesmo. Tá ligado? Vou. Opa. Ó. Vou ali mostrar. Como é que tá a motinha. Pra vocês. Mostrar. Qual o problema que deu nela. Ela tá parada ali em casa ali. Eu já aproveito e mostro pra vocês. Será que vem? Ó. Vamos indo aí rapaziada. Deixa eu cortar a caminha aqui. É aí. Vou tirar a moto aqui pra fora aqui. E já mostro pra vocês. Aí rapaziada. Olha que cena top. As duas motinhas. Tá aqui a fãzora. São duas fãs na verdade. 22 ADA e... Sei lá. Essa é a 2009 eu acho. Se não me engano. Rapaziada. Motinha. Eu dei as modificações nela aí. Eu botei a placa pra ficar retinha. Tirei o retrovisor. É... Pintei os cubos da roda aí. Da motinha também. Obrigado rapaziada. O telefone tá ligando aqui. Mas eu não vou atender agora não. Tá aí o fãzoquinho também. Das não. E apesar de um probleminha aqui no... Aqui no... Na relação dela. Aí não deu pra eu ir lá pro... Serviço com ela. Mas graças a Deus já consegui meu emprego. Tá tudo tranquilo. E vamos aí fazendo as entregas por enquanto. Quando der a gente muda. E é isso. Marcha. Tudo que vocês pedirem aí pra tá colocando na motinha. Eu vou botar em breve. Tirar essa frente. Vou botar da 160 talvez. Ou da Twister. Enfim rapaziada. Vou fazer as modificações de leve. Com o tempo certo. O motinha vai ficar top rapaziada. Até a próxima.